O cocaia, o cocaia, sedimento, água profunda, alquimia do mar. O cocaia, o cocaia, sedimento, água profunda, alquimia do mar. Boca do vento, dos desenhos de areia, do nar nas peles, concha do mar. Boca do vento, dos desenhos de areia, do nar nas peles, conchas do mar. O cocaia, o cocaia, sedimento, água profunda, alquimia do mar. O cocaia, o cocaia, sedimento, água profunda, alquimia do mar. Bom dia, me chamo Del aqui na Praia do Suape. Hoje é 13 de dezembro, festa de Santa Luzia, padrão dos pescadores. E hoje a gente também comemora a nossa Uriçada, a festa da Uriçada. É uma festa centenária da comunidade da Praia do Suape. É um patrimônio, se não for, tem que se tornar um patrimônio da nossa cultura, a caissara, que é os pescadores, descendentes dos nossos quilombolas indígenas. Então, o Cabro Santo Agostinho está sendo muito priorizado nessa data, em homenagem à festa da Uriçada. E hoje aqui no nosso bar do Rio Vivo, Rio Limpo, aqui na nossa beira de rio aqui do sítio da Pedra Alta, sítio Tiriri, estamos desembarcando aqui, embarcando para a nossa festa da Uriçada e ação de limpeza, né? Junto com toda essa equipe aí, o pessoal aí dando essa maior força aí, a gente vai acabar de tomar um café da manhã aqui agora. E é muito importante a gente falar do avanço que nós temos sentindo, né? E lucro nenhum, que é o avanço do porto, esse terminal de minério. Hoje a gente vai fazer um abraço na ilha, em homenagem à ilha de Cocaia. E é uma coisa que vai afetar todos do Pernambuco. O grande empresário, o morador, o pescador, é uma luta de todos nós. Enquanto ninguém se pronunciar, a gente só vai perder, todos nós. Isso é vergonhoso, não é o terminal de minério. O terminal de minério e o porto tem que parar por lá. Fiquem lá. Meu nome é Cristian, eu sou de Buenos Aires, eu sou argentino. Mas moro aqui no Brasil, já resido há uns 10 anos. Eu sou daqui de Itapuama. Estou morando aqui em Itapuama já há uns 2 anos, mais de 2 anos que estou aqui em Itapuama. A gente está aqui porque sabe que tem que colaborar com o meio ambiente, com a vida silvestre. O Brasil é um país muito rico e não tem que deixar essas mineradoras gigantes chegar aqui e explorar tudo que vem pela frente, né? Sabemos que aqui é um país muito rico, né? Lógicamente que tem muito mineral, mas também tem que ter um balanço aí com a natureza, com os povos aqui originários, os pescadores, né? Que vem sofrendo há muito tempo aqui. Já com o Suape, o porto que é muito grande, né? E a gente está aqui para abraçar a ilha, para colaborar, né? E também, a gente, eles estão conhecendo também, né? Eu moro aqui há um tempinho, né? Mas eles também estão conhecendo, né? Hoje, 13 de dezembro de 2022, nós estamos de partida no catamarã Dois Rios, rumo à ilha de Cocaia, para dizer não a esse desastre ambiental que Suape quer fazer na nossa ilha. Não vamos permitir que construa na nossa ilha um terminal de minério. Terminal de minério vai destruir a nossa ilha, vai destruir a nossa comunidade. Se junte a nós, o catamarã já está de partida, mas podemos buscar mais gente para ir para a ilha. Vamos à ilha, vamos dizer não a esse crime ambiental. Viva o seiba na raiz Ô cocaia, ô cocaia Sedimento, água profunda Alquimia do mar Ô cocaia, ô cocaia Sedimento, água profunda Alquimia do mar Por isso fogo, água viva Marisquinho O povo em pé É, senhores, muito bom dia a todos. É os cinco minutos que eu estava a Oliveira Fazendo aqui essa cobertura desse evento. É importantíssimo a gente cuidar aqui do nosso litoral, da nossa natureza. Vocês viram ontem, eu saí e trouxe a comida. Mas se isso acontecer, vai destruir todo o nosso litoral. Acompanhe a gente nesse projeto, acompanhe a gente nesse abraço aqui, a ilha da cocaia, que não pode acontecer isso. Junte-se a nós. Eu me chamo, Gustavo Oliveira Fui cinco minutos com Gustavo Oliveira Vamos lá! Acompanhe a gente nesse projeto, acompanhe a gente nesse projeto, acompanhe a gente nesse projeto. Esse é o meu cocaia Oh cocaia, oh cocaia Sedimento, água profunda, alquimia do mar Oh cocaia, oh cocaia Sedimento, água profunda, alquimia do mar Oh mangue amor, mangue sustenta o pescador O ribeirinho tem seu valor O ribeirinho tem seu valor Mangue, mulher, raízes do mar Catei estrelas no meu pulsar Oh cocaia, oh cocaia Sedimento, água profunda, alquimia do mar Eu pulsar Oh cocaia, oh cocaia Sedimento, água profunda, alquimia do mar Oh cocaia, oh cocaia Sedimento, água profunda, alquimia do mar Muito bom dia a todos Estamos agora navegando com destino a ilha de cocaia Onde vamos fazer um protesto pacífico Uma grande ciranda Para dizer ao mundo que não podemos destruir essa ilha Essa ilha é nossa, essa ilha é da humanidade É dessa ilha que sobrevive as marisqueiras É nessa ilha que sobrevive o pescador O barqueiro, o marinheiro É nessa ilha que sobrevive a comunidade de Suape A comunidade de Ipojuca Não deixamos que isso aconteça Venha você, venha ser mais um voluntário Isso aqui é só o início que nós podemos fazer Vamos continuar Não vamos permitir que ele destrua a nossa ilha Aqui jamais será um terminal de minério Junta, quem está colocando Pode ajudar, Draco O moreninha do dente de ouro Para a sua tesoura, a boquinha dela Ô moreninha do dente de ouro Para a sua tesoura, a boquinha dela Bom dia, meu nome é Leila Bonfim, eu sou do Projeto Maturi. Estou aqui na ilha de Cocaia para defender a preservação da espécie marinha e do povo que vive nessa terra. Isso é um absurdo querer colocar uma mineradora aqui. Não vamos deixar, porque Cocaia vive. Cocaia está dentro de cada um do morador e de cada um visitante dessa terra. Vamos lá, Cocaia vive! Bom dia, gente. Meu nome é Lígia. Faço parte da Ação Rio Vivo. E hoje estamos aqui na ilha de Cocaia para fazer parte do abraço da ciranda na ilha em protesto ao terminal de minério aqui na ilha de Cocaia. Estamos aqui para defender nossos direitos e defender também o nosso meio ambiente, que tanto preservamos aqui na nossa área. E hoje estamos aqui na ilha de Cocaia. E hoje estamos aqui na ilha de Cocaia. Nanoíveis no Tintu Maria. Obrigado, brother. E hoje estamos aqui na près doños para defender nossos direitos. E hoje este mundo é um absurdo rei puede esperar keýsta para excerptu foundry, Episayos do加cer . E hoje uma iets ke rhino linhas no Tintu Maria. E hoje estamos aqui na ilha de Cocaia. ihnen se todos aqui nós nos prossimo adjustbookados. E hoje esse mundo é generation do Navajo. Entre من 2 segundos usapiforme daных caí. Dunicina tem porcentοι se verso Era uma maçã Você fez a maçã quarta Você fez a maçã quarta Era uma maçã Você fez a maçã quarta Era uma maçã Bate em areia Areia no mar E areia boa Pra gente peneirar Mas não bate em areia Areia no mar E areia boa Pra gente peneirar Areia Você fez a maçã Era uma maçã Você fez a maçã Era uma maçã Você fez a maçã Era uma maçã Lá no mar tem areia Areia no mar E areia boa Pra gente peneirar Areia Lá no mar tem areia Areia no mar E areia boa Arêa, arêa, você pensava que era assim, era uma paixão Mas não bate em arêa Arêa, 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 arêa Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal